Natureza é mesmo incrível. Existem milhares de espécies de pássaros. Entre eles está o papagaio Drácula. Conheça essa ave de aparência noturna que remete ao famoso vampiro? Ele tem uma aparência assustadora. Gótico. Uma ave rara, o papagaio Drácula não é originário da Transilvânia e nem se alimenta de sangue. Se você estiver pensando isso, essa ave rara é de beleza única ou. Papagaio Drácula. Parece mal. Sua aparência é um pouco assustadora, mas ele não come nada além de figos. Isso mesmo. O célebre personagem Drácula, criado pelo autor irlandês Bram Stoker em 1897 para o livro de mesmo nome, se tornou um ícone da literatura de horror como o vampiro mais famoso da ficção. Sobre ele existem filmes, peças teatrais e outras obras influenciadas pelo personagem. Geralmente os papagaios são verdes e com uma pontopenagem mais colorida, como azul, amarelo, vermelho ou laranja. Mas o papagaio Drácula é único, e essa influência é tão abrangente que até mesmo uma ave rara ficou conhecida. Popularmente como o papagaio Drácula, por conta de sua aparência sinistra. Mas o animal, também chamado de papagaio de pesqué ou papagaio abutre, não tem nada de vampiresco e tampouco se alimenta de sangue, como explica a enciclopaedia. O nome em referência ao vampiro vem de seu visual naturalmente gótico, o pássaro parece estar envolto em um manto de penas pretas forrado com penas vermelhas por baixo. Também possui um olhar marcado, é um pássaro de aparência sombria que causa medo, o que faz com que pareça uma verdadeira versão de Drácula do mundo das aves. Ele não é perigoso, apesar de sua aparência assustadora, e está ameaçado de extinção. Essas aves se encontram na região da Nova Guiné, uma das maiores ilhas do planeta, localizada no Oceano Pacífico, um lugar afastado, ali eles vivem em meio à natureza, em uma paisagem deslumbrante. Ele é uma espécie única, sua aparência além de gótica, nós lembra muito um corvo. Apesar de sua aparência exótica, ele é inofensivo aos seres humanos. Só querem viver em paz, procriando e se alimentando de frutas silvestres, esse pássaro não é encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Mas mesmo tão isolados, eles são alvos de caçadores ambiciosos e legais, que vão atrás de suas penas, por ser diferentes, entre eles existem outras várias espécies de papagaios, e alguns são criados como bicho de estimação. E você se atreveria a ter um papagaio Drácula como animal de estimação?